MÚSICA Vai chupou, tira do seu Vai chupou, vai chupou Vai chupou, vai chupou Mas se chupou, é rápido Vai chupou, é rápido Oi, isso ai Mas é que é o fulcante Oi, fulcante Oi, fulcante Oi Botou, botou, botou Isso ai Isso ai Depois não gosta de vir pra mim Vai chupou Vem dentro Isso ai Mais um Travou, travou, travou Travou, travou Travou, travou Isso Vai chupou Oi Vai chupou Vai chupou Vai chupou Vai chupou Boa Eee Tranquilo Ate a mão de vocês Boa 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 Deixadinho Eu vou deixar a última! Mata eles! Eita pra ele! Faça o seu rapaz! Eita pra ele! Fica aí! Vamos lá! 1, 2, 3, vem! Ache o seu rapaz! Vamos lá! Aquele jeito, rapaz! Vai! Caramba da fada! É a bola Rafa! É a bola Rafa! É a bola Rafa! Boa Rafa! Tá ganhando! Próxima luta de batismo! Vai entrar! Pode ir! É a bola Rafa! É a bola Rafa! Boa 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 Rafa! Nisso! 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 Né! Né! Aé! Goatério! Aé! Aê! Agora empurrar, vem! Vem! Muito bom! Isso aí! Muito bom! Isso! Mais um! Mais um! Vamos lá! Segue de broja, tá tranquilo! Vamos lá! Aê! Mais uma! Mais uma! Isso aí, moleque! Sentiu! Vamos lá! Vamos brincar agora! Vem! 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 Ele cansou! Ele cansou! Ele cansou! Aê! Aê! Essa guarda agora! Roda agora! Roda agora! Isso! Aê! 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 É isso aí! Aê! 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 Muito bom! Muito bom! Próxima luta! Por favor! Aê! 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 Vamos lá, velho! Vamos lá, velho! Vamos lá! Vamos lá! Oiii! Oiii! Vamos ver que a força vem melhor! Isso! Começa! Vamos lá! Oiii! Oiii! Saiu, sim! Chega uma queimada! Vamos lá! Isso! Bora! Olha queimou! Oiii! Vamos lá! Oiii! 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 Ele é o amor! Cora! Cadê? Oiii! 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 the amor! chusel! Aiii! Oiii! Oíe! Apenas a perna! Direto da perna! Direto da perna! Baixa a parede! A parede! Direto do corpo! Direto do corpo! Ele está morto! Derruba aí! Vai vir! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí? É isso aí! É isso aí? Show de box! Board! Boa! Meu, é isso aí! Eu vejo aí! É isso aí! Show do box! Boa... Boa... É isso aí... Obrigado. Vamos! 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 Tem como, Jorge, é sudo, tem como. Bom, vamos, 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 vem, vem, venha o seu campeão. Vamos lá... Por decisão, que mentira, o Ali Verdeiro, campeão da competição... Aplausos Aplausos